Como que eu faço pra fazer investimentos contínuos? O que eu tenho que ter? Primeiro, eu tenho que ter uma estratégia clara de investimentos. Eu tenho que saber onde que eu vou investir. Tendo o mapa, eu tenho que seguir o meu mapa. Eu tô começando agora uma nova turma do Programa Investidor Sempre em Alto. O que a gente faz? Eu ensino como investir do zero, em renda fixa, renda variável, como funciona o mercado financeiro, em tudo. Depois a gente monta o planejamento dos investimentos, que é justamente a Live 40. Na Live 40, que tá lá no meu YouTube, eu mostro o processo pra fazer o teu planejamento dos investimentos. Quando eu faço o planejamento dos investimentos, o que que eu faço? Eu sempre faço o planejamento a mais um, ou seja, pra um ano. Então, o que que eu planejo lá? Bom, quanto que eu vou investir por mês? Beleza, eu vou investir por mês mil reais. Vamos colocar mil reais pra facilitar a conta aqui. Vou investir mil reais por mês. Eu vou investir os 12 meses, de janeiro a dezembro de 2020. Então, o meu planejamento para o fim de 2020 vai ser 12 mil reais investidos se eu não tenho nada. Esses 12 mil reais investidos, eu vou colocar tanto por cento em ações, tanto por cento em fundos imobiliários, tanto por cento em tal título público, e aí eu monto o meu mapa, eu faço o meu planejamento. A partir do momento que eu tenho o meu planejamento feito, eu vou investir o meu dinheiro mensalmente na melhor oportunidade que aparecer, que aí eu explico com detalhes lá no programa e também em várias aulas ao vivo que eu dou no meu canal no YouTube, certo? E aí eu só sigo aquele passo a passo que eu já planejei. Então, o grande segredo pra tu fazer investimentos contínuos, pra tu investir todo mês, pra tu investir bem todo mês, é simplesmente tu ter um planejamento dos seus investimentos. A partir do momento que tu tem tudo planejado, tu já sabe o que fazer, só vai executar. Tu vai dar o exato passo a passo. Tchau.